Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque tem muito vídeo top e a gente tá chegando aos 17 mil inscritos. Enfim, esse vídeo tem o propósito de ajudar muitos dos meus inscritos e muita gente que tá procurando como evoluir no YouTube e principalmente coisas pra não fazer no YouTube, né? Porque é o nome do vídeo, né gente? São 5 coisas para não se fazer no YouTube. Então, galera, as dicas são o máximo, fica até o final e comenta se tu já fez alguma dessas. Pelo amor de Deus, se tu tá fazendo alguma dessas, repensa. Enfim, eu vou falar uma por uma aqui, beleza? Então, vamos lá, né? Eu sei que vocês deixaram o like, se inscreveram no canal e se tu quer mais dicas sobre YouTube, comenta aqui embaixo que a gente tá aprendendo junto, né? Então, dado o recadinho, bora pro vídeo, né gente? Enfim, a primeira coisa, a primeira dica é nome do canal ruim ou genérico demais. Daí vocês me perguntam, como assim, Rafa? Nome do canal ruim? Como é que eu vou saber que o nome do meu canal é ruim? Mano, se tu botar, tipo, Naruto, alguma coisa com algum personagem, é muito provável que tenha 5 milhões de canais com o mesmo nome. Então, isso entra também pelo genérico. Ou se tu botar, tipo, um nome muito, sei lá, mano, já usado. Se eu botar Coringa, vai, eu quero ser Coringa. Mano, não vai aparecer o meu canal, tá ligado? Vai aparecer 50 milhões de Coringas. Então, vocês têm que pensar muito bem no nome do canal de vocês. Pensem primeiramente no nicho. O que é o nicho? O que tu vai fazer? O teu nicho é jogo? Mais especificamente ainda é Free Fire? Então, pensa, olha o nome dos caras, dos jogadores de Free Fire. Geralmente é Nobru, Serol, Turzin, entende? Play Hard, sei lá, enfim, galera, Piuzin. Pense em algo. Às vezes o próprio sobrenome de vocês, por exemplo, tem o famoso agora, o streamer Stolen. Cara, entende? Vocês têm que ter um nome, tipo, pesquisa antes. Pensou num nome legal pro canal? Pesquisa no YouTube. Se aparecer mais de três pessoas com o mesmo nome, assim, tal, esquece. Esquece. Eu sei, mano. Meu canal é Rafa Nunes. Tem 5 milhões de Rafa Nunes. É meio que hipócrita falar isso. Porém, eu consegui crescer na plataforma e aparecer em primeiro. É o que acontece. Tem vários load Taiga aí, se tu botar no YouTube também, no pesquisar e tal. Tem vários Coringa, mas tem aqueles que se destacam, tá ligado? Por exemplo, o Coringa que a gente conhece de Free Fire. Enfim, é só pra constar, mano. Tentem usar o nome original. Porque depois as pessoas vão te copiar. É simples. O pessoal vão gostar do teu nome e vão querer te copiar. Mas no começo tenta ser o mais original possível, pras pessoas lembrarem. Algo sem muito XX231, 2, sei lá, mano. Eu tô tentando ser o mais sincero possível. Não usem X, underline. Cara, não usa isso. É tipo assim, usa... Eu criei um canal de Free Fire chamado Hawks. É isso, mano. Hawks. Uma coisa simples. Tipo, alfinete. Sei lá, mano. Cria um bagulho assim. Fácil de pronunciar. Enfim, essa é a primeira dica. A segunda dica é pra não fazer, né? Principalmente, não. Não mendigar em lives e vídeos. Como assim, Rafael? Mano, se tu é daquele que quer inscrito, não chega falando do nada. Se inscreve no meu canal. Cara, não. Vai no meu canal. Vê meu canal. Mano, não. Não é assim, gente. Eu, infelizmente, no começo, quando não tinha mil inscritos, eu já fiz isso. Galera, primeira coisa. Primeira coisa que vocês vão entender. Se o cara tá fazendo live, vai pra spam. Tem moderador, vai pra spam. Vão te bloquear. Se tu mandar link... Por exemplo, no meu canal é bloqueado o link. Então, eu nem chego a ver, cara. Se tu mandar, não chega nem em mim. Ninguém nem bloqueia, tá ligado? Então, não floda comentário de vídeo. Ah, vai no meu canal, pelo amor de Deus. Eu tenho o sonho de ser influenciador. Tenho o sonho de ser youtuber. Mano, isso é balela. Se tu tem um sonho, tu tem que gravar, tu tem que se focar em aprender. Não sai... E o tempo que tu tá perdendo, tu poderia estar gravando vídeo, mano. O que é a nossa terceira coisa pra não fazer no YouTube. Que é gravar só de um a três vídeos no mês, mano. Sério, é muito pouco, gente. Em vez de vocês ficarem mendigando aí, tipo... Se inscreve no meu canal, mandar, tipo, uma hora... Sei lá, mano. Vai em tudo quanto é vídeo e tal. Primeira coisa. O YouTube vai identificar que é spam e é capaz de bloquear tua conta. Segunda coisa. Eu falei terceiro ou segundo? Eu já nem sei mais. Segunda coisa. O tempo que tu tá perdendo fazendo isso, tu poderia ter gravado um vídeo. O que, tipo, tu precisa postar, gente. Assim, ó. Eu falo pra gravar, pra não gravar de uma a três vezes no mês. Galera, tu tem que gravar três... No mínimo, no mínimo, três vezes na semana. Pro YouTube entender. Pá, o cara tá gravando. Beleza, vamos começar a mandar os vídeos dele. Enfim. E a quarta coisa é... Gente, eu sei. Muita gente não faz, mas... Eu já vi muita gente fazendo, principalmente quando começa no YouTube. É fazer vídeo sobre essa vida. Ah, o que eu achei do filme? O que eu achei do novo mod de Free Fire? O que... Sei lá, minha viagem em família. Galera, ninguém vai pesquisar a tua vida. Ninguém te conhece. Tu não é famoso. Entende? Por isso que tu não vai crescer no YouTube se tu começar a fazer vídeo assim. Ai. Eu e meu irmão jogando Free Fire. Galera, não, mano. Ninguém vai pesquisar. Vocês tem que ver o que os YouTubers grandes estão botando nos títulos. Tipo, ah, joguei X1 no modo... Sei lá, ranqueado. Vem loud, vem... Sei lá, mano. Coisa chamativa, gente. Não alguma coisa, tipo... Joguei com meu vizinho Free Fire. Isso não é título, mano. Primeira coisa, aprendam a fazer títulos. E, pra finalizar, mano... É um vídeo pra ser mais direto pra vocês. Porque eu sei que tem muita gente que faz errado. E, pelo amor de Deus, como tem gente que faz errado. Que é... Não querer evoluir e aprender com isso, mano. Eu vejo um monte de gente sempre repetindo os mesmos erros. E nunca vai crescer no YouTube. Se tu continuar errando, se tu continuar fazendo essas mesmas coisas... Então... A coisa principal, mano... Tem... Eu... Eu vejo vídeo direto pra aprender a fazer determinada coisa. Editar... Entender um pouco mais como funcionam as tags... As game tags... Enfim... Pesquisem, galera. Aprendam. O próprio YouTube... Quando tu se inscreve lá no... Cria conta no YouTube e tudo mais... Tem a... YouTube for creators. YouTube para criadores. Lá tem cursos, mano. Tem cursos. Façam os cursos. Os básicos, tá ligado? Sobre tags, sobre métricas, análise do canal. Galera, é uma horinha pra te fazer esse curso e pra te entender alguma coisa. Ou, tipo, não quer fazer curso que o YouTube dá de graça. Beleza, mano. Não precisa fazer. Mas vê o canal Escola para YouTubers. Lá ele ensina muita coisa que vocês fazem errado. E lá eu aprendi muito o Kaique. Então, salve pro Kaique. Um dia ele vê esse vídeo, né? Eu aprendo muito lá. Eu tô sempre vendo, me mantendo informado também. Mas, enfim. Eu acho que eu já falei demais. Essas são as 5 coisas pra não se fazer no YouTube. Pelo amor de Deus. Me escutem. Não façam isso. E melhorem, mano. Então, se tu gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer mais. Então, valeu. Falou. E fui. Fui.